Oi, muito bom dia pra você! A gente começa essa edição com uma boa notícia para o consumidor, mas nem tanto para o produtor. É que a batata ágata está mais barata no atacado, o que significa que lá no campo a rentabilidade para o produtor caiu. Os preços da batata ágata caíram entre os dias 13 e 17 de junho, segundo informações do CEPER. A saca de 25 quilos foi negociada a R$ 75,00 em São Paulo, quase 17% abaixo do cobrado uma semana antes. Na central fluminense, no Rio de Janeiro, a queda foi pouco mais de 6%, com a saca também saindo a R$ 75,00. E na capital mineira, a batata foi comercializada a R$ 71,31, com uma baixa de 17%. Para a equipe do Centro de Estudos, a desvalorização é simplesmente pelo fato de ter mais batata no varejo, já que a oferta tem aumentado bastante nas regiões produtoras. E com a colheita ficando mais intensa, o consumidor, pelo menos, pode respirar mais aliviado, já que os preços devem continuar em queda. Vamos falar de esporte no meio rural agora. Você não entendeu errado, não. É que na cidade de Mineiros, em Goiás, já teve a sexta edição do campeonato, que reúne os apaixonados pela prova de laço com 300 competidores. E o repórter Gabriel Almeida foi conferir de perto. Team Roping é uma modalidade que requer muita cooperação entre dois cavaleiros, um cabeceiro e um pezeiro e os seus cavalos. A dinâmica da prova é simples. Primeiro, o boi é liberado na pista e, logo em seguida, o cabeceiro e o pezeiro, montados a cavalo, geralmente um quarto de milha, são liderados para ir atrás do boi e laçar primeiro seus chifres ou pescoço e, depois, os pés juntos. Luiz Antônio é um dos juízes do Team Roping e ele explica exatamente o que é analisado durante a prova. A gente analisa as laçadas, né? O cabeceiro laça a cabeça e puxa. O pezeiro vem e laça os dois pés. Tem que esticar as duas cordas, né? E tem as barreiras também, que na hora que o boi sai aqui no brejo, tem as barreiras. Então, a gente tem que olhar tudo isso daí, você entendeu? Segundo Luiz, além de treinamento e habilidade, nessas provas também é preciso contar com a sorte. Rapaz, ele tem que ter sorte, pegar um boi bom, né? Está bem afiado aí, tem que ter muita sorte. É igual eu falo, você tem barreira, tem o boi, tem tudo isso daí. Então, é um conjunto. O cara fazendo tudo certinho, dá tudo certo. Nós estamos aqui aonde inicia a prova do laço. Aqui, o brete, aonde fica preso o boi. Ali em cima tem um dispositivo que, acionado, abre essas duas portas. Assim que aberta, o boi sai em disparada. E aqui, um sensor que marca o momento em que o boi sai. Do lado direito fica o cabeceiro e do lado esquerdo o piseiro. São dois homens em cima de cavalos com laços que vão laçar o boi. Se eles saírem antes do animal passar por esse sensor, ele é acionado e a prova, na maioria das vezes, é anulada. A nossa equipe acompanhou o João Pedro, de apenas 15 anos, e o seu parceiro, Rodrigo, que contaram como é os momentos que antecedem subentrada na arena. A gente costuma sempre dar uma relaxada, para ficar bem tranquilo e conseguir laçar o boi direitinho. Eu sempre procuro ficar bem concentrado e tentar laçar o mais rápido possível para dar o menor tempo. Aqui, esse é o laço, como todos já sabem. Aí, quando a gente laça o boi, a gente costuma molhar ele aqui, que chama o pito, que é onde segura o boi para esticar. E aí, já aconteceu alguma coisa peculiar com você ali na prova, que você não gostou, algo que te surpreendeu? É, de vez em quando acontece, mas faz parte. A prova, que é realizada em dupla, precisa de sintonia entre piseiro e cabeceiro. E o treinamento deve ser constante. A gente treina quase todo dia. Depois que eu saio da faculdade, eu venho treinar, mas o João Pedro, a gente treina todo dia aqui no rancho, SH. E a gente corre aí por dia, uns 10, 15 boi por dia, todo dia. E esse é o nosso treino, saindo para laçar, treinando certinho, pegando os boi para a gente chegar na prova e estar bem condicionado para laçar os boi. Qual é a expectativa para essa prova agora? A expectativa é a melhor possível, né? Vamos ver se a gente consegue laçar os nossos boi, entrar para a final. E, se Deus abençoar, vamos trazer um dinheiro aqui para o rancho. E a prova deles foi um sucesso. É, então, nós saímos para fazer uma laçada limpa, né? Porque a prova não está com os tempos muito baixos. Aí eu dei uma solta boa ali, garantiu o boi para o meu parceiro, nós laçamos um boi de 8. E aí vamos para o segundo para ver se nós conseguimos ir para a final. Quem sabe até no segundo a gente pode abaixar essa média nossa aí. A dupla que conseguir executar a prova com excelência e menos tempo, sai campeão. E se você pensa que é fácil, eu te garanto que não. O Estado americano está investindo pesado na propaganda de um peixe que virou praga. O objetivo é provar que a espécie, conhecida como carpa asiática, é saborosa e excelente para o consumo. O estado de Illinois sofre com o excesso desse peixe, que foi importado da Ásia nas décadas de 1960 e 70 e infestou alguns dos principais rios dos Estados Unidos, como o Mississippi. Uma empresa de marketing foi contratada para achar um novo nome para as quatro espécies. Agora, os peixes são chamados de COPE. Especialistas dizem que cerca de 22 mil toneladas têm que ser pescadas anualmente para controlar o crescimento dessa população. O indicador do arroz voltou a subir no Rio Grande do Sul. O impacto vem do bom ritmo das negociações para exportação. As novas negociações de arroz para exportação vêm mantendo a liquidez mais aquecida no mercado do Rio Grande do Sul. Além disso, informações do CPE indicam que as indústrias estão mais ativas, impulsionando os valores de ofertas e vendedores mais interessados, devido à necessidade de fazer caixa. Porém, a comercialização ainda está limitada por causa dos fatores de logística, principalmente diante dos fretes elevados e de dificuldades em encontrar fretes de retornos. Em termos de preços, a média no estado do Rio Grande do Sul avançou 0,8% entre 14 e 21 de junho, com a saca de 50 quilos fechando a R$ 72,79 no dia 21. E a gente continua falando de arroz, mas o foco agora é tecnologia e o quanto novas soluções vêm garantindo maior qualidade. A empresa de pesquisa e agropecuária e extensão rural de Santa Catarina criou um novo selo que atesta se a produção é feita de forma segura e higiênica. Além de ser saudável, para fazer bem à saúde, um alimento também tem que ser seguro. E para isso, inúmeros critérios precisam ser seguidos, desde o plantio, passando pelo beneficiamento até a distribuição. E nessa indústria de arroz em Forquilinha, o processo interno é bem rigoroso. O nosso controle de qualidade, ele começa a avaliar desde a parte da matéria-prima, então fizemos algumas análises de metais pesados, residual de agrotóxico, aí a matéria-prima está ok, entra para o processo, então na parbolização que a gente faz, tem várias análises que o controle de qualidade fica monitorando, depois que descasca o arroz também a gente faz essas avaliações para garantir que o produto está conforme, até que ele chega na parte das eletrônicas, que é onde destina o produto, se ele é tipo 1, tipo 2, conforme a classificação do mapa. Além do controle interno de qualidade, agora a empresa tem também a certificação chamada de selo de conformidade, da SIDASC. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. E a certificação SCC, ela se dedica à certificação de processos de alimentos de origem vegetal. A importância disso, notoriamente para a indústria, em primeiro lugar para a indústria, é porque torna os processos de produção previsíveis, controlados, e isso leva a aumento de produtividade, redução de retrabalho e, obviamente, como principal elemento, a elevação do padrão de qualidade dos alimentos. A certificação da SIDASC valida o controle de qualidade interno na empresa e garante ao consumidor que o alimento é seguro para o consumo. Nós acompanhamos passo a passo para poder ter toda essa garantia e essa qualidade. A cada seis meses, a empresa vai passar por nova auditoria e avaliação. Para manter o selo, tem que continuar cumprindo todos os requisitos. É por isso que a certificação da SIDASC é tão importante e tão segura. Porque não é apenas fazer transformações de processo. É preciso que essa transformação e elevação do padrão de qualidade do processo também, ele seja mantido ao longo do tempo. É relativamente complexo, mas é absolutamente plausível para qualquer empresa implantar desde que tenha a boa vontade e esteja disposta a construir isso que a gente chama de cultura da segurança dos alimentos. Com o passar dos anos, a produção de alimentos tem sido cada vez mais moderna e tecnológica. Diversas máquinas já auxiliam no processo, como essa que avalia o arroz e separa os que não estão em boas condições. Além disso, o processo também é feito pela equipe de controle de qualidade, de forma manual, avaliando o tipo, o peso e a umidade do cereal. Uma junção de processos, técnicas de manejo e orientação especializada. Tudo para que o produto chegue seguro e com boa qualidade na casa do consumidor. Os produtores paulistas estão animados com a atual safra de cebola. Mesmo com a incidência de pragas, o que já é esperado no campo, as expectativas são boas. A safra de cebola na região de Monte Alto, no interior paulista, está na fase de desenvolvimento, com a colheita prevista para começar no mês que vem. Informações da equipe do Hortifruti Cepéia indicam que as áreas apresentam um bom desenvolvimento e a produtividade dos bulbos deve ser favorecida, devido ao bom clima nas últimas semanas. Apesar de ter a incidência de pragas como a queima e trips, as lavouras estão bem controladas e com produtividade bem satisfatória. Ou seja, os cebolicultores seguem animados e com boas expectativas quanto a atual safra. A colheita da safra de café do Brasil atingiu a marca de 35% do total projetado no último dia 21, segundo uma consultoria particular. O número representa um atraso na comparação com a média histórica. No ciclo anterior, nessa mesma época, cerca de 40% da safra já havia sido colhida. Segundo especialistas, isso se deve principalmente pela produção maior em relação à safra passada, pela falta de mão de obra e também pela maturação irregular dos frutos. Até 21 de junho, foram colhidos 21 dos 61 milhões de sacas de 60 quilos previstas. O café arábica corresponde à maior parte da safra nacional. Até agora, 26% do projetado já foi colhido, bem abaixo da média histórica do grão, que é de 35% para este período. O Conilon Robusta atingiu a marca de 50% da colheita, mas esse número é bem distante dos 66% da média histórica. Um homem registrou de um jeito diferente uma movimentação curiosa e que se repete algumas vezes ao dia numa feira livre que já existe há mais de 100 anos. Esta feira de rua é conhecida mundialmente por ocupar o espaço dos trilhos de um trem. Diariamente, os vendedores retiram as mercadorias e abrem passagem para as composições que passam pelo local. E na sequência, colocam tudo de volta. A movimentação chega a acontecer oito vezes ao dia. E agora, um cinegrafista resolveu registrar o fenômeno de um jeito bem diferente. Ele utilizou um drone para fazer imagens aéreas da feira e, desta forma, conseguiu um outro ponto de vista do vai e vem de pessoas, lonas e mercadorias, que acontece por causa da passagem do veículo. A ideia do rapaz foi mostrar que sempre existe uma maneira criativa e inédita de enxergar o mundo, até mesmo quando se trata de uma tradição como essa, que já existe há mais de 100 anos. E assim a gente encerra esta edição do Record News Rural de hoje. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. 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 A gente se vê no próximo programa.